Galera, seja muito bem-vindo ao canal Mozuka e vamos lá, vou mostrar para vocês mais um comparativo de fone Bluetooth. Este é o modelo Redmi Buds 5 e este o fone QCY Mellow Buds Pro. Vou mostrar o comparativo desses fones. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Os dois fones, eu achei muito bom pelo valor, são dois fones de qualidade. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo e vamos lá. Vou falar um pouco sobre cada um desses fones, vou falar algumas diferenças entre eles e também vou falar qual dos dois eu achei melhor. Olha a diferença dos fones, o material da case do modelo QCY Mellow Buds Pro é melhor em comparação com o modelo Redmi Buds 5. O material dos fones dos dois modelos eu achei bom. E alguns pontos positivos dos dois fones é que os dois tem Bluetooth 5.3. Conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Os dois modelos também contam com sensor. Assim que você tira o fone do ouvido, ele pausa a música. Os dois tem touch. Os dois também contam com aplicativo. O fone da Xiaomi é compatível com o aplicativo Xiaomi Air Buds, enquanto o fone da marca QCY é compatível com o aplicativo QCY. Os dois modelos tem cancelamento de ruído ativo de 46 decibéis. Aliás, muito bom. São esses alguns detalhes e algumas diferenças entre eles. Os dois fones tem conector USB-C para carregar a case e outro grande destaque dos dois modelos é a autonomia da bateria dos fones. Enquanto o fone da Xiaomi você consegue escutar aproximadamente 10 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, o fone da marca QCY você consegue escutar aproximadamente 8 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Achei muito boa a autonomia da bateria dos fones dos dois modelos, principalmente do fone da Xiaomi. Agora o som que você está escutando aí são dos fones Redmi Buds 5. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. Agora o áudio que você está escutando aí são dos fones QCY Mellow Buds Pro. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. Olha a diferença dos fones, como eles ficam no ouvido. Achei os dois bastante confortável, principalmente o fone da marca QCY. Os dois modelos têm o sensor, quando você tira o fone do ouvido pausa a música, e os dois fones têm cancelamento de ruído ativo de 46 decibéis. Muito bom. É até difícil dizer qual dos dois eu achei o cancelamento de ruído ativo melhor. Parece que é o fone da marca QCY, mas é muito difícil saber, pois eu achei os dois muito bons. Os dois têm touch, que funciona muito bem. E esta é a diferença entre eles. Eu também achei bom o material dos dois fones. E outro grande destaque dos dois modelos é a qualidade de som. Os dois fones têm uma qualidade de som muito boa, têm bons graves, não perdem a qualidade no volume máximo. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. O fone da Xiaomi é compatível com o aplicativo Xiaomi Air Buds, enquanto o fone QCY Melo Buds Pro é compatível com o aplicativo QCY. Parece que o fone da marca QCY, a qualidade de som é um pouco superior em comparação com este modelo, mas é difícil dizer, pois eu gostei bastante da qualidade de som dos dois modelos. É alguns detalhes que definem qual fone tem um pouco mais de grave, qual fone o volume é um pouco mais alto. Os dois também têm um modo de baixa latência, que eu achei muito bom. E esta é a diferença entre eles. A qualidade de som é outro destaque dos dois modelos. Entre os dois, para mim não ficar em cima do muro, eu escolheria o fone da marca QCY. Mas também achei muito boa a qualidade de som do modelo Redmi Buds 5. E é este o comparativo entre os dois. Os dois fones eu achei muito bom, na minha opinião, um bom custo-benefício no momento que eu estou gravando este vídeo. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, vou deixar os links na descrição do vídeo. E entre estes dois fones, eu escolheria o fone QCY Melo Buds Pro. Ele é um pouco mais caro no momento que eu estou gravando este vídeo, mas eu achei ele um pouco melhor. Já o fone da Xiaomi também é muito bom. O grande destaque deste fone é a bateria, que é um pouco melhor em comparação com este fone. E são essas algumas diferenças entre eles. Caso você queira saber mais detalhes, ou se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Não esqueça do seu like. Comenta aí qual dos dois você achou melhor, qual você prefere. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.